Como tocar tudo em sol maior. Na aula de hoje nós vamos aprender a tocar várias músicas em sol maior e as demais tonalidades que acompanham esse acorde. Então, vamos que vamos! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui em mais uma aula para vocês. E hoje eu trago uma aula super interessante, onde você vai poder aprender como tocar diversas músicas na tonalidade de sol maior. Mas antes, deixa o teu like, o teu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa o teu comentário me dizendo como é que foi a sua experiência com essa aula. Combinado? Gente, campo harmônico de sol maior, né? Nós vamos começar as músicas com sol maior e vou dar alguns exemplos aqui que me vêm em mente, né? Para que todos vocês consigam aprender, tá bom? Toque tudo em sol maior e o primeiro acorde, claro que vai ser o sol maior, beleza? Esse sol maior é formado pelo sol, si, ré, tá? Primeiro grau. O segundo grau desse campo de sol é o lá menor, tá bom? Acorde menor de lá menor, lá, dó, mi. Terceiro grau é o si menor, o si menor é o terceiro grau, menor, si, ré, fá sustenido. Quarto grau maior, dó maior, sol, dó, mi. Quinto grau, ré, maior, fá sustenido, lá e ré. E sexto grau, mi menor, que é o acorde menor de mi menor, sol, si, mi. Sétimo grau não usamos, lembre-se disso, beleza? Então, recapitulando, primeiro grau, quarto grau e quinto grau são acordes maiores. Segundo grau, terceiro grau e sexto grau são acordes menores, fechou? Então, você vai tocar tudo em sol maior, tá? Aplicando esses acordes, tá? Por exemplo, aqui, uma música bem conhecida, é sertaneja, né? Fizemos a última viagem, ré, foi lá pro sertão de Goiás, sol, vou baixar o tom. Fui eu e o Chico Mineiro, ré, também foi o capataz, certo? Outro aqui, ó, sol maior. Das muitas coisas, do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. Lá menor, segundo grau. No fim da tarde, ré, quinto grau. Quando tudo se aquitava, a família se ajuntava, lá na pedra conversar. Sol maior, tá? Você faz várias músicas, por exemplo, aqui, ó, saber amar. Saber amar. Sol, né? É colher, ré, a flor. É cultivar. O que Deus... Quarto grau, dó. O que Deus plantou, né? E assim por diante. Outro aqui, ó, religiosa. Ave, Lá menor. Maria. Você já tem aqui em cima, né, o campo harmônico de sol e os acordes que pegam, né? E você tá vendo o momento exato que eles são tocados, né? Aqui com a minha mão. Dando exemplo pra vocês, você usa aí diversas músicas em caixa, né? Ó, Suzana, uma música instrumental e também é cantada, né? Agora, quarto grau, dó. Ó, pá, 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 rá, 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 r Na tonalidade de sol. E o tema dessa aula é toque tudo em sol maior. Com certeza você vai acrescentar e ter muitas outras ideias. De outras músicas. E como eu falo, todas as músicas você pode tocar em sol maior. Você aplica sempre o sol maior. E vai encaixar. Desde que comecem em sol maior. Não pode começar em menor. Porque o objetivo é justamente em sol maior. Olha só essa aqui. Asa branca. Quando olhei a terra ardendo. Toquei aqui o que? O dó que é o quarto grau. Do campo harmônico de sol. Com a fogueira de... Aqui toquei o ré. Que é o quinto grau do campo harmônico de sol. De São João. Eu perguntei. A Deus do céu. Por que tamanha judiação? Beleza? Tocando tudo em sol. Relembrando. Outra música aqui. Mas nessa casa tem goteira. Piga. Deixa eu ver em sol. Mas nessa casa tem goteira. Piga em mim. Piga em mim. Baixar o tom. Piga em mim. Mas nessa casa tem goteira. Piga em mim. Piga em mim. Toquei o quê? Comecei em Sol e toquei Ré, que é o quinto grau E voltei pro primeiro grau, que é o Sol Simples assim, tá? Você vai aplicando e com certeza vai dar certo Outra aqui, ó, Giliard, uma música antiga, Apulgue o Percevejo Apulgue o Percevejo, fizeram a combinação Fizeram serenata debaixo do meu colchão Torce, retorce, procuro, mas não vejo Sei se era a pulga ou se era o Percevejo Toquei aqui dois acordezinhos e toquei a música, né? Outra aqui, ó, clássica Às vezes você me pergunta Por que eu sou tão calado, né? Esse aqui é Raul Seixas, né? Ó, eu perdi o meu medo O meu medo, o meu medo da chuva Eu toquei aqui primeiro grau Sol Toquei quinto grau Ré E toquei quarto grau Dó E já comecei a cantar a música Medo da Chuva do Raul Seixas E falar em chuva Chuva, chuva, chuvas de bênçãos teremos É a promessa de Deus Tempos benditos trazendo Chuvas pedimos a Deus O hino Chuvas de Bênçãos também você toca em três acordes E começando em Sol Mais um exemplo pra vocês Outra de chuva Olha só Vou baixar o tom Essa chuva em graça que não vai parar Pra aliviar a minha dor Tá bom? Você pode tocar uma música mais rápida, né? Foi numa festa gelo em Cuba livre E na vitralão isquia-gogô A meia-noite, som de Jonas Rivers Aquele tempo que você sonhou Tentei na pele a sua energia Quando peguei de leve a sua uísque-gogô Roupa nova, você também encaixa tranquilamente Indo nessa pegada de rock, né? Anos 60 Não te esqueças, meu amor Olha agora Peguei o acorde de Mi menor O Mi menor no campo harmônico é lá no final Sexto grau Que quem mais Dó Quarto grau Te amou, fui eu Quinto grau Então essa música trabalha Primeiro, sexto, quarto e quinto grau Tá? E você canta a música perfeitamente Não te esqueças, meu amor Que quem mais te amou, fui eu E você pode relembrar várias músicas dos anos 60, né? Olha aqui pro outro legal Garota Fenomenal E você pode mesclar e incrementar Você usa o que você quiser Roberto Carlos Quando eu estou aqui Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo Outra vez Você foi, você foi O melhor dos meus erros Perceba que tá tudo dentro desse campo harmônico E você toca tudo em sol, literalmente Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Começa em sol e termina em sol Toque em tudo em sol maior E na aula de hoje você sabe Como tocar tudo em sol maior Gostou? Tem milhares e milhares de músicas Que você encaixa nesse tom de sol Beleza? Deixa o seu like Se você gostou das ideias Compartilha essa aula Se inscreve no canal E agora comenta Alguma ideia de música, né? E se você conseguiu pegar E entender Essa metodologia Fico hoje por aqui Um grande abraço Professor Evandro Nunes Nos vemos nas próximas aulas E nas próximas dicas Tchau pessoal